Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de sustentabilidade e hoje eu trabalho o terceiro elemento do chamado tripé da sustentabilidade, que é a sustentabilidade ambiental. Olha só, vamos entender que a sustentabilidade não é sinônimo de preservação e proteção ao meio ambiente, é muito além disso. Na verdade, ser sustentável é você ter uma prática perante os outros, perante a sua comunidade, perante o meio ambiente, perante os recursos naturais, de você garantir as suas necessidades, mas também garantir a qualidade de vida das gerações futuras. Isso é tradução de sustentabilidade. Nós trabalhamos em outros momentos a sustentabilidade baseada na relação das pessoas, a chamada responsabilidade social. A sustentabilidade vinculada ao orçamento e ao ambiente formam o chamado tripé da sustentabilidade. Vamos agora então trabalhar a sustentabilidade ambiental. Olha só, você sabe que os recursos naturais, eles não são infinitos. A água, as áreas de preservação ambiental, a mata atlântida, todo o problema que envolve as queimadas na Amazônia, tudo isso é uma preocupação não só da sociedade como de governos. Na prova nunca vai cair uma questão falando se o governo federal tem boas ou más práticas de preservação ambiental. O fato é que qualquer empresa e qualquer organização devem ter uma política de responsabilidade ambiental. Isso se traduz nas mais diversas formas, né? Desde o uso de materiais de escritório até a forma que você trata seus resíduos, o resultado da produção e assim por diante. No serviço público, várias iniciativas, e eu acompanhei como servidor público durante muito tempo, para que você utilize um número menor de papel, tem a ver também com responsabilidade ambiental. Se você estudar para tribunais, você sabe muito bem que a a informatização do judiciário, o EJUD, todo o processo eletrônico do judiciário fez economizar muito papel, né? Fora a celeridade dos processos jurídicos, também fez economizar muito papel. E isso é uma tradução de responsabilidade social do ponto de vista ambiental no serviço público. Então, só tome cuidado com essa confusão que é feita quando se fala a palavra sustentabilidade. Ela tem um pé, digamos assim, ambiental, mas não é sinônimo. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos começar a desenrolar, vamos começar a desenvolver os aspectos da chamada responsabilidade ambiental que tem a ver com o meio ambiente. Não existe possibilidade de você não utilizar recursos, né? É óbvio, né? A produção, as necessidades fisiológicas do ser humano, elas precisam ser atendidas. Mas como fazer isso de forma consciente? Como fazer isso de forma que você atenda às necessidades atuais e garanta o acesso a esses recursos das gerações futuras? Bom, em primeiro lugar, um dos grandes vilões aí, né, do aquecimento global, que é a emissão de carbono, né? Então, aqui eu pus como se fossem tópicos a seguir, porque basicamente é assim que aparece em prova, no momento de exercícios isso vai ficar muito claro, e basicamente é isso, né? acompanhe a emissão de carbono. E sobre a emissão de carbono, tem uma coisa importantíssima que pode cair muito em sua prova. Olha só, sem entrar na... sem entrar na particularidade de ação de governo ou particularidade de caracterização de política de governo, o fato é que o governo Trump, ele... desde que o Trump tomou posse, ele iniciou um processo de afastamento dos Estados Unidos dos órgãos colegiados da diplomacia mundial. O Trump não chegou a sair da ONU, mas você lembra que no primeiro semestre de 2020, ele rompeu com a Organização Mundial de Saúde, por conta de todas as decorrências do Covid, da pandemia. Bom, mas o Trump, o governo americano no mandato do Trump, rompeu com vários órgãos da ONU, inclusive um que tem a ver diretamente com essa questão da emissão do carbono, que é a ruptura dos Acordos de Paris. Então, vamos entender? Porque isso dá o que falar, isso cai em prova e é um tema importantíssimo. O governo Trump, em nenhum momento, o que são os Acordos de Paris? Encontros que os governos dos países, membros da Organização das Nações Unidas, se comprometiam a diminuir a emissão de carbono ou ter decisões para que as empresas diminuíssem a emissão de carbono e isso tem decorrência direta no chamado aquecimento global. O governo Trump entendeu que numa medida de protecionismo econômico, que essas medidas iriam prejudicar muito a indústria norte-americana, a principal economia do mundo. Então, a ruptura dos Estados Unidos com os Acordos de Paris e com tudo aquilo que era de parâmetro dos Acordos de Paris, tem a ver com a postura do governo americano de que as empresas americanas iriam se prejudicar muito se se implementasse todas as regulamentações de diminuição de emissão de carbono. Voltando aos tópicos, incorpore uma rotina paperless. Isso é fundamental. Tem a ver muito com a informatização dos processos e procedimentos, que na verdade foi extremamente acelerado por conta do Covid-19 e a pandemia do coronavírus, que mudou muita coisa e inclusive fez vários setores da economia e do mundo do trabalho acelerarem para o trabalho online muito antes do que se imaginava, né? Por conta do necessário afastamento social. Então, uma rotina de paperless, caso apareça esse termo na sua prova, são práticas que levam aos documentos serem virtuais e não de papel. Na verdade, a informatização dos processos. Considere todo o ciclo do produto. Isso tem a ver, inclusive, em particular, e aí você vai ter curso de resolução de exercícios aqui no Alpha, que isso vai ficar claro como aparece em prova. É importante a gente pontuar... Opa, deixa eu só voltar aqui para depois trabalhar lá. É importante a gente pontuar muito bem essa questão do... todo o ciclo do produto para entender o que eu vou te dizer. Olha só. De nada adianta a empresa ou o órgão público terem boas práticas de sustentabilidade ambiental, se preocuparem com o uso menor de papel e mais com a informatização, se o seu fornecedor, se o seu prestador de serviço não tem essa prática. Inclusive, ao longo do curso, eu vou trabalhar com você decretos que regulamentam essa responsabilidade ambiental na 8666, inclusive no que entange a melhor técnica. Vamos deixar isso para depois. Mas o fato é que considerar todo o ciclo do produto para ter uma política ambiental é, inclusive, você considerar como o seu fornecedor lida com essa questão ambiental. Porque senão, meu irmão, aí é para inglês ver, né? De nada adianta você ter uma política correta ambiental e o seu fornecedor não seguir essa política. Continuando, pontuando aqui os elementos, flexibilize o regime de trabalho. Isso aqui no Brasil é sem entrar no mérito, né? Sem entrar na opinião. O Rezendão está se segurando aqui para não entrar no mérito. Flexibilize o regime de trabalho. Na verdade, é incrível, né? Como vários desses elementos, repito o que eu falei anteriormente, foram extremamente acelerados por conta da mudança do mundo e do que as pessoas chamam aí de novo normal do Covid-19, né? Então, quando se fala de flexibilizar o regime de trabalho, se fala em você ter uma quantidade menor de funcionários ao mesmo tempo na empresa ou no órgão público, o que acarreta em menor uso de energia, água e assim por diante. Então, são parâmetros que deveriam ser seguidos pelas empresas ou órgãos públicos tendo responsabilidade ambiental. Flexibilize em vez de substituir. Tem a ver com toda a política de reciclagem, né? E as empresas que trabalham com reciclagem, elas são bem vistas pela sociedade, né? Seja reciclagem de plástico, produtos e uso de garrafa PET e assim por diante. Faça escolhas conscientes. Deixa eu falar disso porque isso caiu recentemente numa prova CSPNB e deu muito o que falar. Olha só. As queimadas, elas são controladas pelo Ibama. O Ibama, ele controla e monitora as queimadas em regiões que não são de floresta na Amazônia. A queimada é uma prática agrícola que vem de séculos, né? Que é uma tradição indígena. Então, em alguma... eu não sou engenheiro agrônomo, eu não sou engenheiro ambiental, mas as queimadas, para algumas práticas agrícolas, precisam ser feitas. Óbvio, menos em área de preservação ambiental, menos na Mata Virgem, né? Você lembra da polêmica que deu essa questão das queimadas na Amazônia Legal em 2019. Enfim, imagine a seguinte situação. Baita polêmica sobre as queimadas. Baita polêmica sobre se as queimadas, elas estavam aumentando ou não. Aquela baita briga que o Bolsonaro teve com o Macron, o presidente francês, na época. Aí, imagine que uma empresa, ela tem autorização do Ibama para realizar queimada numa área pré-estabelecida, numa área pré-controlada. Você concorda que, mesmo que ela tenha o direito de fazer essa queimada, porque a área não é de preservação, não vai ter prejuízo ambiental, ela não deveria ter feito na época em que toda a polêmica girava em torno da questão das queimadas? É mais ou menos isso, essa questão de escolhas conscientes, né? Tem mais a ver com uma questão moral do que uma questão legal. Estimule o... Vamos voltar para o material? Para trabalhar... Opa, deixa eu só voltar aqui. Vamos voltar para o material? Para eu trabalhar com você? Os tópicos ainda anteriores? Pô, já estou no acidente de Mariana. Aqui, ó. Estimule... Estimule o uso de transportes alternativos. Isso aqui é fundamental. Eu não sei se vocês já tiveram o prazer de visitar Itaipu, né? A sede do Alphacon é em Cascavel, né? Fica pertinho de Foz do Iguaçu. Então, eu já fui, quando eu fui dar aula em Cascavel, duas ou três vezes fazer a visita técnica em Itaipu. Indico, é uma bela visita. E lá, tem uma questão interessante. Se você já foi, você já deve ter visto. Itaipu é uma binacional, né? Funciona metade Brasil, metade Paraguai, em tudo. O administrador, ele fica... É 12 horas brasileiro, 2 horas... 12 horas paraguaio. Tem uma linha na sala de comando dividindo a área do Brasil, a área do Paraguai. Enfim, e existem centenas de ônibus pretos e ônibus brancos. Quem já visitou viu aquele monte de ônibus. Eu não sei se o preto é do Brasil, se o branco é do Paraguai, mas a própria binacional de Itaipu, ela fornece os ônibus coletivos, né? Os ônibus para buscar os funcionários para trabalhar na binacional, em Itaipu. Então, isso é um exemplo de estimular o transporte alternativo. Ou as tais bicicletas, né? Que muita empresa fornece para o funcionário para que ele possa trabalhar. Mas o transporte coletivo do funcionário, para evitar que tenha carro na rua, para evitar que tenha estacionamento, para evitar toda a decorrência de cada um ir com seu automóvel, é um exemplo disso que foi pontuado aqui de transporte coletivo. Bom, voltando aqui, adote a responsabilidade ambiental como valor. Ó, palavra-chave aqui. Como assim? Eu vou pontuar os dois últimos, porque eles têm muito a ver. E aí, depois de pontuar esses dois últimos, eu venho desenvolver e explicá-los. Adote a responsabilidade ambiental como valor. A palavra valor, ela significa aquilo que você tem de princípio. Os valores de uma organização são seus princípios. Então, está dito, adote a responsabilidade ambiental como valor. Ou seja, adote a responsabilidade ambiental como seu princípio. E forme boas parcerias. Então, voltando para a gente pontuar esses dois últimos itens, valores são princípios que uma organização tem. E esses princípios, eles podem ser princípios, digamos, perenes ou não. Na verdade, assim como você, que ao longo da sua vida adota outros princípios, ao longo da sua vida abre mão de princípios, na verdade, uma organização também tem princípios. Alguns, ela altera. Outros, ela mantém. Então, se uma organização tiver a responsabilidade ambiental como princípio, ela agrega isso em toda a sua cadeia produtiva. O órgão público agrega isso em todas as suas ações. Deu para entender? Forme boas parcerias. Deixa eu dar um exemplo limite para você. Extremamente limite. A Operação Lava Jato, que teve tanta mídia nos últimos anos, ela foi uma força-tarefa entre a Polícia Federal, entre a Polícia Rodoviária Federal e entre o Ministério Público da União. E é evidente que quando você tem três órgãos trabalhando de forma colaborativa, você tem ali uma área de interseção, produção de documentos, processos produtivos. Então, se você não tiver uma parceria, inclusive de procedimento, você cai por terra vários tópicos pontuados anteriormente, como, por exemplo, o paperless, utilizar cada vez menos papel. Então, é nesse sentido as tais boas parcerias. Perfeito? Bom, vamos para um outro tema agora, que é um tema interessante. É um tema que não vai parar de cair tão cedo em concurso. É um tema que tem aparecido muito, aparece muito em concurso, e vai continuar absurdamente presente, que são os dois acidentes, os dois rompimentos de barragens que aconteceram em Minas Gerais. Pô, Rezendão, mas isso... Mariana faz cinco, seis anos. Brumadinho foi no começo de 2019. Pois é. Engraçado, né? Em 2020, antes do mundo parar, por conta do Covid, teve uma prova de uma prefeitura, salvo em Guano de Guarulhos, em São Paulo, e tinha atualidades, né? Eu trabalhei no Alfa essa prova, e caiu uma questão falando de Mariana, e as consequências, hoje em dia, de Mariana. Então, por que tem confuso? Porque, na verdade, o acidente, o rompimento da barragem de Mariana em 2015, até hoje, gera consequências ambientais e sociais. Brumadinho também. Vamos tirar da frente e desmistificar uma coisa importante. O número de mortos de Brumadinho foi muito maior do que o número de mortos de Mariana. Então, essas duas tragédias ambientais, esses dois desastres ambientais, claro que eles guardam relação, mas tem aí uma pegadinha. Mariana teve uma quantidade muito menor de mortes. Brumadinho teve... Depois eu vou mostrar os números pra você, porque os números também caem, são explorados em prova. Mas, no caso de Mariana, a consequência da flora, da fauna, foi muito grande e tem sido até agora. Em maio de 2020, uma cidade que ficava muito distante de Mariana começou a notar que os peixes dos rios que atravessavam a cidade estavam morrendo, e aí notaram que tinha alteração do pH da água, os peixes estavam morrendo, e isso era uma das decorrências de Mariana. Porque, na verdade, o desastre, infelizmente, ele vai descendo. Então, vamos lá, vamos trabalhar esses dois acidentes e como que isso ainda hoje tem caído em prova e como que isso tem a ver com a chamada responsabilidade ambiental. Você acompanhou que a Samarco, as empresas envolvidas no rompimento da barragem, elas se preocupam até hoje em dialogar com a sociedade que elas têm consciência do acidente e têm tido ações para que não ocorra mais. Então, assim, vamos para os números, depois vamos contextualizar. O acidente de Mariana, que foi em Minas Gerais, no município de Mariana, aconteceu no finalzinho de 2015, em novembro de 2015, e causou danos absurdos tanto para a fauna quanto para a flora local. E tem gerado até hoje. Olha o número de vítimas. Óbvio, 18 pessoas é muita gente. Mas, comparando com Brumadinho, foi muito pouco. Então, foram 18 mortos, no caso de Mariana, e um até hoje desaparecido. E aí, olha uma coisa interessante. Áreas afetadas. Subdistritos de Bento Rodrigues, aí se você for de Minas, você deve conhecer, né? Subdistritos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, diversos municípios à margem do Rio Doce e litoral do Espírito Santo. Óbvio, né? Porque os afluentes dos rios vão tendo uma relação de causa e efeito, e a tragédia ambiental ela vai ganhando novos contornos. Então, olha só. Quando aconteceu o rompimento da barragem de Mariana, não houve filmagem do que aconteceu. A filmagem foi das consequências. Mariana deixou cidades inteiras fantasmas. Cidades inteiras embaixo do lodo. Até hoje, você vê matérias da população das cidades voltando para o lugar que moravam, para as cidades que moravam. E é impressionante, né? É triste ver que só sobrou lama. O problema de Mariana é que ela, imediatamente, o volume de lama que estava na barragem era muito maior, mas que não tinha ninguém no local. Então, tinha pouca gente trabalhando na barragem na hora do rompimento. Por isso que gerou essas 18 mortes. que, na verdade, foram... E, na verdade, eles conseguiram, no caso de Mariana, soltar o alerta muito antes, né? Nunca tinha acontecido um rompimento de barragem. Mariana é o maior acidente ambiental do tipo. Nunca na história da humanidade houve uma tragédia com consequências tão grandes. Do ponto de vista ambiental, com a alteração tão grande da fauna e da flora, como exemplo que eu dei da mudança do pH da água e, como decorrência disso, a morte dos peixes... Litoral do Espírito Santo. E, até hoje, a coisa não foi resolvida. Ó, tome cuidado. O que é mais prejudicial do ponto de vista ambiental? Qual é a maior tragédia do ponto de vista ambiental? Você ter 18 mortes diretas como fruto do rompimento da barragem e milhões afetados na sua atividade comercial, no acesso à água, em todas as decorrências, ou você ter mais de 200 mortes, que é o caso de Brumadinho, que eu vou pontuar daqui a pouco, dei spoiler, mas você ter uma situação em que a consequência ambiental foi menor. Então, é isso, né? Questãozinha CESP-UNB. Brumadinho, com 200 e tantos mortos, representa um desastre ambiental maior do que Mariana, com seus 18 mortos. Alternativa errada. Como tragédia humanitária direta, é maior Brumadinho. Como tragédia humanitária indireta, Mariana é maior. Por que, Rezendão? Porque você imagina a atividade comercial vinculada na região de Minas Gerais à fauna e flora. Você imagina quem vive nas regiões ribeirinhas, quem depende economicamente dos rios. As cidades que foram devastadas e todo o comércio local foi completamente devastado. Então, tome cuidado com isso. Vamos, portanto, para os números de Mariana. Então, Mariana, o que é importante você memorizar? Porque até hoje está dando o que falar, né? Do ponto de vista ambiental. Até hoje existem consequências do ponto de vista ambiental. Então, o acidente de Mariana acontece em 2015, danos terríveis à fauna e flora, 18 mortos, um desaparecido e uma área muito maior envolvida na tragédia. Já Brumadinho, também em Minas Gerais, também o rompimento de uma barragem, acontece no início de 2019. E aqui, também, óbvio, né? Mesmo que os danos à fauna e à flora tenham sido muito menores do que no caso de Mariana, as vítimas diretas elas foram muito mais porque muita gente estava no refeitório, muita gente estava na área da barragem, né? E 18 e 11 desaparecidos. Veja que as áreas afetadas, em tese, até agora, foi pouco, né? Então, foi óbvio o município de Brumadinho, que é onde se encontrava a barragem, e um rio. Então, é isso que eu estava te dizendo, é isso que você tem que tomar muito cuidado. Brumadinho gerou imagens mais fortes. Brumadinho gerou imagens mais impactantes. Brumadinho gerou um susto, digamos assim, maior, porque a terra, literalmente, foi filmada a terra emergindo, subindo, né? Parecia uma gelatina. E o que me marcou bastante nesse caso de Brumadinho foi um cara que estava numa picape, depois você procura no YouTube, um cara que estava com uma picape e na região ali muito próxima à barragem, ele viu a barragem estourar, e aí ele foi com a picape para um lado, foi para o outro, a terra estava vindo e o cara desesperado. Essas imagens e o número de mortos ficou mais forte na nossa cabeça, mas Mariana foi um desastre ambiental muito maior. Deu para entender? Perfeito. Ó, é a mesma coisa guardadas as devidas proporções, as mortes por Covid, né, a situação ela continua, a situação ela ainda é permanente, mas se você for comparar as mortes por Covid a outras doenças, você até poderia ter uma conclusão que não era tão grave assim a situação, mas se você for analisar o que eu estou dizendo, muita gente comparou, quantas pessoas morrem atropeladas por ano, quantas pessoas têm ataque cardíaco por ano, o problema do Covid é que foi concentrado, foi no primeiro semestre de 2020, muita morte num espaço muito curto de tempo para uma doença nova, e você concorda que as consequências econômicas, as consequências sociais, a consequência para as economias dos países no caso do Covid foi muito maior que o número de mortes, de mortes, então essa é a comparação que é feita com Mariana, perfeito? Tome cuidado também, porque as empresas envolvidas no consórcio, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, começaram a pagar imediatamente após o rompimento das barragens e toda a pressão da opinião pública, começaram a pagar valores para os familiares das vítimas, e aí teve muito golpe, teve muito malandro que disse que o irmão estava morto, forjou documentação, então isso foi uma consequência também que eu já vi a cair em prova, deu para entender? Então assim, a aula de hoje ela trabalhou a responsabilidade ambiental, que não é apenas a preservação do meio ambiente, porque a preservação do meio ambiente ela tem fim nela mesma, a preservação do meio ambiente é importante, é fundamental, mas não prevê o uso dos insumos, dos bens naturais, esse é o problema, então quando você tem por exemplo uma organização não governamental como a SOS Mata Atlântica, que milita pela preservação ambiental, ela não é uma empresa, ela não é um órgão público, ela não precisa lidar com a questão da produção das pessoas, das relações humanas decorrente do seu processo produtivo, e aí eu termino esse exemplo com a Zona Franca de Manaus, a Zona Franca de Manaus ela perdeu a sua importância, apesar de ser importante em geopolítica, a Zona Franca de Manaus ela perdeu a sua importância histórica, por conta da abertura do mercado, por conta das importações, por conta de muita coisa que está vindo da China, mas ainda a Zona Franca de Manaus é muito importante, e Manaus fica no coração do centro que chamam do pulmão do mundo, então é óbvio que quando a Zona Franca de Manaus foi implementada, começou a ser regulamentada, começou a ser a sua atividade desenvolvida, muitas ações ambientais foram vinculadas à Zona Franca de Manaus justamente pela chamada contrapartida e responsabilidade social, deu para entender? Então é óbvio que quando você trabalha atualidades, sempre tem o risco, espero que não aconteça, de uma nova tragédia, isso vai cair em prova, mas só uma dica para terminar, todas as questões que eu vi até hoje que falam de Brumadinho, todas é exagero, grande parte das questões que eu vi sobre Brumadinho, CSPNB, FCC, VUNESP, faz uma relação de causa e efeito com Mariana, Mariana o maior acidente, número menor de mortes, Brumadinho, um acidente ambiental maior, menor, um número de mortes maior, perfeito? Então muito obrigado pela sua paciência ainda aqui até agora comigo, pela sua presença assistindo essa aula, força e honra, estou com você até a sua aprovação.